Olá pessoal, eu sou a Raíssa do canal Raíssa Games e hoje a gente está aqui no Toca Life World, gente Pra fazer um vídeo, gente, de ideias, assim, de como... De quartos da Hello Kitty, gente, com os móveis da Hello Kitty Olha aqui, gente Mas antes disso, galerinha jovem, deixe um seu like com ela, se inscrever no canal E ative o sininho das notificações pra vocês não poderem nenhum vídeo novo, gente Então, bora lá pro vídeo Bom, gente, eu vou começar com o quarto da Hello Kitty, ó Vou fazer assim De um jeitinho aqui, tá, gente? Se vocês quiserem fazer igual, podem fazer, gente Porque isso aqui é uma ideia, tá? De quartos, então não tem problema se vocês copiarem, tá, gente? Que eu nem vou usar, eu acho muito E só se vocês quiserem também, né, gente? Estou fazendo aqui Primeiro, eu até esqueci de colocar papel de parede Deixa eu ver O balãozinho, né, da Hello Kitty Deixa eu ver Deixa eu ver Não sei, eu vou pôr esse aqui aqui E essa mesinha Gente, também, se vocês tiverem esses móveis aqui Tem como vocês fazerem uma cafeteria Ou também até um restaurante, né? Mas eu acho que dá certo mais com cafeteria Eu acho que eu vou colocar esse negocinho aqui, ó, gente De milkshakes, né? Que tem como pôr Deixa eu ver Acho que esse aqui Não Não, não Esse aqui tá mais bonitinho Eu vou colocar aqui Um banquinho Este Um tapete Ah, gente, no episódio que eu No vídeo, gente Que eu tinha feito Lá das Lá que eu mostrei, gente Os móveis Eu esqueci de olhar Nas mochilas De mostrar as mochilas E as luzes, gente Depois que eu terminei o vídeo Eu lembrei Olha aqui, gente Esse aqui ficou o resultado Do quarto da Hello Kitty Tá bom, gente? Agora vamos pro quarto Do Batmaro, gente Às vezes eu não vou conseguir fazer Falar, né? Os nomes certinho, tá, gente? Mas aqui não Ah, não Vou fazer aqui, ó Tá, gente? E também, galerinha Que se vocês quiserem mudar Alguma coisinha Vocês podem mudar, tá, gente? Não precisa ser Igualzinho Ao meu Ao meu, né, gente? Que vocês, às vezes Não querem igual assim E vocês mudam Alguma coisinha, sabe? Tá, gente? Não precisa ser idêntico Colocar o papel de parede Que eu esqueci Ush Colocou uma TV aqui do nada, gente A TV também é dele Só que pra fazer Um quarto assim Só Gente E se vocês quiserem Eu posso fazer, gente Um fliperama Assim Se vocês quiserem Eu faço Eu posso fazer Um fliperama aqui, gente É Com essas coisas Porque, ó Tem pista de dança Tem muita coisa, galera E se vocês quiserem, né? Eu posso fazer Tem umas coisinhas, gente Que não deu pra mostrar Por quê? Porque eu Porque É muita coisa, né? Olha aqui Tem uma bateria Gente Você não precisa Colocar banquinho, tá? Me dá essa bateria Porque ela já vem E também tem essa Coisa aqui, ó Gente Mas não cabe Aqui, ó Tem como colocar Aqui atrás Acho que tá tudo bem, né? Olha aqui, gente Deixa eu pegar Uma personagem Pra eu mostrar pra vocês E, gente Se vocês gostaram Daquele vídeo lá Delas E não dormir Lá na escola Gente Eu posso fazer mais Tá bom, galera? Olha aqui, gente Ficou bem bonitinho É pequenininho, né? Mas Dá Aqui, gente Eu vou fazer Um quarto Daquele ovo, gente Não Da Maimelod Eu vou fazer Eu faço do ovo Ali Pra lá Olha aqui Acho que eu vou pra cá E de novo Eu esqueci de colocar O papel de parede Esqueci, não Esse aqui tá melhor Sei lá, gente Tanto faz Deixa eu ver Esse daqui, gente É um armário Deixa eu mostrar pra vocês Abre Abriu Eu acho que eu vou trocar Esse fica aqui A cama fica aqui Ficou melhor Deixa eu ver O que mais Vou colocar aqui Essas Coisinhas aqui Não dá pra colocar Essa poltrona Ou dá Acho que até dá Deixa esse negocinho Aqui A poltrona fica aqui Deixa eu ver O que que eu posso Colocar Posso colocar Esses morcegos Aqui, ó Gente Vixe, esse aqui é grande Na foto nem parecia Né, galera Ui, meu pai Oxi Ah, melhor É assim, ó Que fica Todo mundo Praticamente Reunido Né Uns Fantasminha Deixa eu ver Aqui Aqui tem um Luzinho Deixa eu ver Aqui Também tem Acho que eu vou deixar Esses morcegos Aqui Por último Ô, meu pai Ixi Ai, ai Gente Meia louca Esse aqui Também E tem uma mesinha Aqui, ó Gente Essa mesinha Vou pôr pra cá E tem um banquinho Aqui pro pool E as maquiagens Né, gente Aqui tem Esse estojinho De maquiagem Esse perfuminho E essa paleta Gente Esse aqui Foi o resultado Do quarto Da Kuromi Agora vamos Para o próximo Aqui, gente Nesse coma Eu vou fazer Aquele spa Né, gente É tipo um spa Assim, né É de ovo Gente Eu não gosto De ter muito Não Porque é muito Engraçado, gente Esse negócio Aqui de ovo Mas, né Tudo bem Assim Deixa eu ver O que mais Tem Tem um negócio Aqui, gente Ó Tem isso aqui Deixa eu ver Tem uma cama Gente Olha aqui Tem uma cama De sanduíche Meu Deus Eu não vou Colocar ela Não Vou colocar Esse aqui Mesmo Pra você Poder Deitar Né E alguém Fazer Massagem Isso eu Acho Eu É Deixa eu Ver O que mais Tem Nem tem Muita coisa Assim Esse banquinho Aqui eu acho Que é do Batocinário Mas eu vou Colocar Mesmo Assim Deixa eu ver Ah Tem isso aqui Não sei Que mais Que tem Ah Tem essas Coisinhas Aqui Gente Deixa eu pegar Aqui Uma prateleirinha Isso aqui Gente Essa prateleira Veio Não veio Com umas coisas Eu acho Que veio Da Hello Kitty Deixa eu ver É Foi isso mesmo Tomei Caduca Gente Deixa eu Colocar Aqui A toalha E Essas Coisinhas Aqui Ó Gente Peraí Deixa eu Pegar Gente Decidi Colocar A toalha Em cima Esse negocinho Aqui Embaixo Isso aqui Ó Gente É produto Né Olha Ficou Bem bonito E agora Deixa eu Ver Também Tem Esse aqui Ó Gente Mas não tem Como nós Usar Peraí Com essa banheira Aqui Na frente Esse pequenininho Aqui Do lado Que também Tem um Plágio Gente Deixa eu Ver Aqui Ó Consegui Gente Peraí Pronto Pronto Gente Vou deixar Assim Mesmo E eu Vou Colocar Esse Negócio Aqui De ouro E eu Acho Que é Sol Né Ah Não Tem Essa cadeira Aqui Também Ó Gente Tem Essa cadeira E tem Mais Um Tem Esse Negócio Aqui De fumaça Esse Aqui Ó Gente Um Colocar Aqui Em cima E Tem Mais Esse Aqui Ó Gente É Um Negocinho De comer Mas Não tem Lugar Para Deixar Não Gente Mas Pelo menos Vocês Viram Olha Aqui Ficou Tipo Banheiro Né O banheiro E Aqui Gente Vai Ser A Última Que Eu Vou Fazer É O Quarto Da My Melody Gente Deixa eu Ver Aqui Gente É Uma Que Eu Mais Gosto Ela É Mais Fofinha Do Desenho Eu Não Assistia Gente Mas Agora Eu Estou Assistindo Uns Episódios Assim E É Bem Legalzinho Até Eu Não Assistia Gente Hello Kitty Eu Nunca Assisti Na Verdade Eu Só Conheci Assim Mas Eu Não Lembro De Ter Assistido Quando Eu Era Pequena Não Deixa eu Fazer Uma Penteadeirinha Aqui Gente Como Eu Falei Vocês Podem Mudar Algum Item Se Vocês Quiserem Mas Se Vocês Não Quiserem Não Tem Problema Deixa eu Arruma Aqui Ah Tem Essa Mesinha Aqui Tem Essa Aqui De Presentinho Gente Ah Lembrei Que Tem Uma Mesinha Aqui Também Que É Essa Aqui De Moranguinho Eu Não Sei Se É Dela Mas Eu Acho Que É Porque É Rosinha Gente Então Eu Vou Colocar Aqui E Eu Também Vou Colocar Mais Pra Cá Pra Poder Colocar Aquela Máquina Gente Ou Não Peraí Então Peraí Gente Prontinho Gente Eu Não Vou Colocar Aqui Negócio Presente Não É Melhor Eu Vou Deixar Essas Coisinhas Aqui Ó O Meu Peraí Fica Aí Caderninho A gente Caderninho Quer Ficar Não Tá Ficou Vai Ficar Assim Mesmo Afundado Aqui A gente Tem Esse Negocinho Aqui Listo E Também Tem Esse Aqui Gente Que Eu Gostei Bastante Ó Esse Aqui Olha Gente Bem Fofinho Deixa Eu Colocar Ali Peraí Deixa Só Esse Aqui Né Olha Gente Arrumei Já Ficou Bem Bonitinho Todos Os Cômodos Ó Aqui É O Quarto Da My Melody Aqui É O Quarto Daquele Ovo Lá Gente Eu Não Sei Qual O Nome Dele Aqui É O Quarto Da Hello Kitty Aqui O Quarto Do Batmaro E O Quarto Da Kurami E Gente Eu Acho Que Isso Aqui É Banheiro Não É Banheiro Do Ovo Lá Então Pessoal Foi Esse Vídeo De Hoje Espero Que Vocês Tenham Gostado Não Se Inscrever No Canal E Ativar As notificações Para Não perder Nenhum Vídeo Novo Gente Tchau Pessoal Beijinhos Tchau Gente Tchau